O Comitê Paralímpico Internacional revogou nesta quinta-feira a credencial de um membro da delegação de Belarus por carregar uma bandeira da Rússia na cerimônia de abertura dos Jogos no Rio de Janeiro. Segundo o porta-voz da entidade, protestos políticos não são permitidos no evento. Exibir a bandeira que não de sua nação e de um país que não está aqui foi considerado como um protesto político, quando você combina isso com o fato de que o presidente do Comitê de Belarus teve uma participação ativa na decisão sobre o programa de doping patrocinado pelo Estado na Rússia. No início de agosto, o Comitê Paralímpico Internacional excluiu os atletas russos como consequência do escândalo de doping no esporte do país. Um recurso apresentado pelo Comitê Paralímpico Russo foi recusado pelo Tribunal Arbitral do Esporte, deixando os esportistas de fora do evento, que segue no Rio até 18 de setembro. No impression, IPC impression.